Música Muito bem galera, das redes sociais do acordacidade.com.br Estamos aqui na avenida Getúlio Vargas, em frente a prefeitura municipal de Feira de Santana Está acontecendo agora uma manifestação dos músicos de Feira de Santana Inclusive com algumas faixas, eles abriram algumas faixas aqui, os músicos pedem socorro Temos família para suspeitar, queremos respeito, músico também é profissão Prefeitos e vereadores, nos ajude por favor, não deixe nossa cultura morrer Essa manifestação aqui tem um músico, chega aqui meu irmão Bom dia, como é teu nome? Meu nome é Billy É Billy, Billy é música, é Billy Também, também Billy, sonorização Pois não, Billy, qual é o objetivo dessa manifestação de vocês aqui? Amigão, o nosso objetivo, o principal objetivo é fazer com que o poder público separe, separe as profissões Nós somos taxados de criminosos, de marginais, né? Quando o nosso sonho é apreendido, a gente responde processo por crime ambiental Aí eu volto e lhe pergunto, ser artista é crime? Ser trabalhador é crime? Trabalhar para alimentar a família e pagar os impostos é crime? Não, me diga onde é que está o crime nisso aí, amigão Enquanto estão por aí, ó, empresas jogando milhões e milhões de resíduos tóxicos dos rios Árvores sendo derrubadas, matas sendo desmatadas Isso aí é proteger o meio ambiente? Então não venha para cá me dizer que músico é criminoso Ok, Billy, um abraço, viu? Essa manifestação, trânsito, trânsito congestionado, retenção Aliás, o pessoal, inclusive, né, furando aqui Bloqueio Situação complicada aqui Motorista aqui discutindo os manifestantes Ô rapaz, sai aí Olha aí, ó Olha aí a discussão do motorista com os manifestantes aqui Esse é o clima Clima realmente tenso nesse momento Não tem a gente, cadê? Não tem a gente de trânsito aqui Sexta-feira, 11 e 10 da manhã Essa manifestação, todo cuidado, é pouco aqui, hein Motorista passando de qualquer jeito Passando pelo bloqueio Nesta manifestação Aqui na Avenida Centro de Vargas Reportagem Paulo José